Música Amigos da TV Cidade, olá, tudo bem? Muito bem, começamos a partir de agora a segunda edição do programa Cidade Aberta, o nosso programa de entrevistas, os assuntos do momento em pauta constante aqui na programação da TV Cidade Farroupilha. Você já sabe o que é daqui, você vê aqui na TV Cidade. O Cidade Aberta entra no ar pelo canal 14 da NET, na regional cobertura Farroupilha, no aplicativo TV Cidade Farroupilha e também pelas redes sociais, com o apoio cultural do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O programa nesta segunda edição dá continuidade à temática da primeira edição e nós falamos sobre o acantonamento distrital de Lobinhos que acontecerá neste sábado e domingo na comunidade da linha Miller, terceiro distrito do nosso município. A promoção é do grupo de escoteiros Guaraci 78, é o anfitrião. Estarão aqui em Farroupilha 11 grupos de escoteiros, claro, além do Guaraci 78, os outros dois grupos do nosso município, o Rolchinol da Serra e também o Salto Ventoso, formando 11 grupos de escoteiros da região e também mais três grupos convidados especiais que virão de canoas. São nossos convidados nos estúdios o presidente do Guaraci 78, o Clóvis Antônio da Silva e também a diretora administrativa do grupo de escoteiros Guaraci 78, Arliane Colombo Pontaute. Adriana, eu acho que é importante colocarmos também, porque na formatação, na formação das 12 alcateias que estarão fazendo parte desse acantonamento também, cada alcateia escolheu tem um nome, ou seja, ela é batizada, ela tem uma identificação. Perfeito. Então assim, vamos por grupos. Guaporé, o grupo é Nascer e a alcateia se chama Nascer. O Salto Ventoso de Farroupilha, a alcateia é beija-flor, roxinol da Serra, que é farroupilha, amigos da natureza, o Alberto Martioni, que é Flores da Cunha, é alcateia alfa, Veranópolis, grupo escoteiro São Luís, alcateia São Luís, Bento Gonçalves, grupo escoteiro Siretama, é lobo valente, alcateia, Bento Gonçalves, grupo videira, é lobo gris, almirante, que é garibaldi, é alcateia lobo, Guaraci, é alcateia Guaraci, e temos os três grupos então de canoas, que é o grupo escoteiro Ouro Negro, alcateia é ouro negro, grupo gear é povo miúdo, alcateia, e grupo escoteiro Tibiriçá, alcateia é Tibiriçá. Eles têm um hino, cada alcateia tem o seu hino, então vai ser bonito de ouvir o melhor possível deles e o grito da alcateia mesmo, né? Isso faz com que as crianças fiquem muito motivadas, cada um quer gritar mais que o outro, e esse grito vai acontecer no encerramento. No domingo. No domingo, exatamente. As crianças vão estar misturadas, né? Cada grupo tem em média de três a quatro chefes que acompanham essas crianças, dependendo do número de crianças que vêm de cada grupo, e esses chefes vão estar nas bases também. Um chefe é o que conduz a alcateia, e o outro chefe é o que vai estar em alguma das bases nos auxiliando para este evento, né? O grupo sozinho não consegue realizar um evento deste porte. A gente sempre pega os co-irmãos para nos auxiliar. Como a gente já auxilia em outras atividades, né? Existe essa troca, que também é de muita valia, porque sempre existe o aprendizado. De como você lida com a criança, de como é que você... Porque você vai receber crianças que você nunca viu na vida. Vai ser pela primeira vez que vai estar ali na tua base. Então, a criança... A gente não sabe direito quais são... Qual é o temperamento dessa criança. E qual é a reação dessa criança, né? Exato. Então, assim, a criança vai dizer assim, não, isto eu não quero fazer. Aí vamos ter que indagar o porquê, dizer que é legal, mas se a criança não quiser fazer... O poder de convencimento. Também, né? Eu lembro, assim, de um ADL passado, que era o ADL Pirata, e o ADL Ninja, que foi feito pelo Guaraci. No ADL Ninja foi feito um balanço imenso. Para subir nesse balanço, a gente ia em cima do caminhão e a árvore era imensa. Esse ADL foi feito na sede campeste do Santa Rita. Como Santa Rita. Exato. As duas edições anteriores foi lá. Agora não se faz mais lá porque o espaço é muito pequeno, né? Na última edição que nós fizemos, que foi o ADL Pirata, já tivemos que dividir algumas crianças na hora de dormir, né? Então, em função disso, é que a gente procurou um espaço maior. Então, é interessante que, assim, em cada um desses ADLs teve um ponto máximo, né? Eu lembro desse do Ninja, que era um balanço imenso, que a gente, para subir, ia em cima do caminhão e depois tinha a árvore. E daí, assim, ela dava a voadora. E a criança estava sentada, era uma tabuinha e duas cordas. E eu lembro de uma criança que dizia assim, eu tenho medo, chefe, mas eu quero ir. Eu tenho medo, chefe, mas eu quero ir. E aí, foi um, foi dois, ela ficou ali esperando. Quando ela percebeu que as crianças não caíam, ela foi. Ela tomou a iniciativa. Mas, assim, a gente não pode apressar a criança, né? Ela tem que sentir segura e sentir que confiança nela mesma. É um aprendizado? É. E o nosso maior retorno disso foi que, num outro evento, essa mesma criança veio correndo. Chefe, 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 eu lembro que eu voei lá na base do Ninja. Isso para o chefe Charles. Ele, assim, ó, simplesmente, ele disse, olha, esse tipo de retorno não tem preço. É impagável. É impagável. Os olhos encheram de lágrimas. Deu aquele abraço da criança. Então, são essas coisas que marcam nós, adultos, né? Uma coisa tão simples, mas que essa criança provavelmente vai levar para o resto da sua vida, essa experiência de ir num balanço tão alto. Alguma, algum momento, algo que também tenha ali marcado em acantonamentos, Clóvis, nesse sentido também? É, esse ano a gente teve no Parque dos Pinheiros, né, aquela atividade da Semana Escoteira, e também eu estava numa base lá onde tinha uma tirolesa, e uma menina queria ir, subiu. E estava o meu filho, que era sênior, em cima, né, fazendo a segurança e engatando a cadeirinha. E a menina foi, subiu e chegou lá em cima e não quis. E agora, o que que vamos fazer? Daí, um outro estava na segurança, eu subi, né, tive que abraçar ela e vim descendo com ela, né. Isso ali chamou a atenção, ela disse que não queria ir, então a gente não pode forçar. Não pode forçar. Aí ela desceu lá. A gente tem que fazer, mostrar segurança, né, transmitir a segurança. Daí ela desceu e foi para uma outra base lá, né, não deixou de fazer a outra atividade, mas ali ela não quis fazer. Então a gente não pode forçar, né, porque ela podia ir e não acontecer nada, né, mas vai que aconteça alguma coisa, ela ia ficar com aquele... Com a espécie de um trauma. De um trauma, né. Então é melhor evitar. Se a criança não quer fazer, a gente pode conversar, explicar, mostrar, deixar ela ali olhando, né, daqui a pouco ela se sente confiante, pega e vai e vai fazer a atividade tranquila. Isso é que nem aprender a andar de bicicleta, né. Tu cai até que fica com um pouco de medo. Cai dez vezes, tem 11 vezes. É, e daí uma hora tu vai aprender, né, e daí vai embora, né, tranquilo. Por natureza, né. Por natureza, isso mesmo. Certo. É, e o que você já antecipava também no segmento, na primeira edição do programa, as atividades programadas para esta edição do ADL, acantonamento distrital de Lobinhos, elas serão bastante interessantes, a gente não pode divulgar ainda, só no sábado, no dia, e também ao mesmo tempo bastante cansativas, né. Algumas. É, né, porque vai ser decorrer de todo um dia, né, vai até uma certa hora da noite, né. Vai até que horas da noite? O fogo de conselho, acho que acredito, até umas dez horas. Dez horas, dez, dez dias da noite. Então já vai estar todo mundo, né, ali é exausto. E depois no dia seguinte tem um alvorada cedo, às sete horas da manhã? Sete horas da manhã. Sete da manhã. É, não, mas daí depois tem a noite para se recuperar, né, e daí no outro dia termina de fazer o restante das bases que tiver que fazer, vão estar cansados, vão voltar para casa, a criançada chega em casa e nem já vai direto para um banho e cama, né, porque eles vivem cansados. No sábado, do sábado para o domingo da noite, então, o acampamento vai ser ali na linha Miller. Sim, o acampamento. No salão? No salão. Tudo no salão, né, bem tranquilo, haverá colchões, enfim, toda essa parte também está sendo providenciada, o que que... Cada um traz o seu material. O seu material, né. Cada um traz a sua máquina quase, né. Sim, a gente usa termos, assim, técnicos. Não, próprios do escotismo, então, assim, ó, máquina de comer, que é a parte da refeição. Máquina de ficar bonito, que então é a parte de higiene pessoal. E a parte, assim, tem que trazer o saco de dormir, né, a roupa de guerra, que seria a parte de uma roupa mais usada, que às vezes, assim, ó, chega em casa, não vai nem para a máquina, né. A pessoa pega, dói uma dobradinha e vai para o lixo, porque tem atividades que envolvem, claro, não tanto com lobinhos, mas com os escoteiros e sênios, que eu já tive, assim, ó, a experiência dos filhos irem para Foz do Iguaçu, lá a terra é vermelha e não tinha o que limpasse. A minha filha veio com uma camiseta, toda ela, que ficou, era branca e ficou laranja, né, mas ela quis guardar isso como recordação, porque tinha todas as assinaturas de quem ela conheceu nesta camiseta, né. Até dia de hoje ela tem ela lá. Então, não teve que boa que eu limpasse aquilo, mas ela disse, mãe, isso aqui faz parte da minha história. Então, são essas pequenas coisas que eu acho que a gente deve valorizar na criança, né. Eles vão sair com um mimo da atividade, né, que acho que vai ser bastante útil. Também eu não vou revelar o que é, né. Claro, só na hora. Só na hora. Mas a gente sempre procura, assim, ó, inovar com os mimos, com as atividades, né. E acredito que quem vier vai guardar isso bem no coração. Vai ser, a gente está fazendo o melhor possível, que é o lema deles, para que esse evento ocorra com muito sucesso. E são esperados em torno próximo de 300 lobinhos, né. De 250 a 300 lobinhos, é isso? O total com a chefia nós fechamos em 307 integrantes. Mas, assim, lobinhos estamos em 211. 211, sim. É um número bastante grande para a cidade, né. Acho que nenhum outro ADL teve tanta... Mobilizou tanto. Reuniu tanto, né. Perfeito. Vamos para o nosso espaço de apoiadores. Em seguida, a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta de hoje, aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. E a gente volta para encerrar, então, o bate-papo sobre o ADL, Acantonamento Distrital de Lobinhos, neste sábado e domingo, na linha Miller, terceiro distrito do município. A promoção é no âmbito municipal, mas regional. Enfim, a promoção, o grupo anfitrião, o grupo de escoteiros Guaraci 78, aqui do nosso município pioneiro, dos nossos três grupos. A gente volta em seguida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Estamos de volta com o programa Cidade Aberta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto